É só pensar no ser que mundo te ama Minha vida dá pra arder, não dá pra sofrer Nem quero pensar se é certo o que, o que pode ser Um beijo no ser e eu só pensar em você Pessoal pensar no ser que mundo te ama Minha vida dá pra arder, não dá pra sofrer Nem quero pensar se é certo o que, o que pode ser Um beijo no ser e eu só pensar em você Se a som vai cair e os alunos saem Pessoal pensar no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você Um beijo no ser e eu só pensar em você